Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje eu não vou seguir o Evangelho do dia, mas eu quero fazer um breve comentário sobre a festa que nós tivemos ontem, Nossa Senhora de Lourdes. Ontem foi um dia muito importante para a igreja, onde nós comemoramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Internacional dos Doentes. Na aparição em Lourdes, que se deu na França, Nossa Senhora, ela apareceu como uma mãe, com o coração cheio de amor, que veio vendo o sofrimento dos seus filhos, acalentando. Nossa Senhora, ela apareceu a Santa Bernadette naquela gruta, próximo a Rio Gave. E nas aparições em Lourdes, Nossa Senhora, ela veio para trazer todo o amor de uma mãe, que vem na direção dos seus filhos. É muito bonito que quando toda aquela multidão seguia a Bernadette, na última aparição, alguns ainda não acreditavam. E Bernadette dizia, mãe, dá um sinal para que todos possam acrer que a Senhora aqui aparece. E Nossa Senhora dizia para Bernadette, Bernadette, naquele canto da gruta cava um buraco. Bernadette cavava aquele buraco. E Nossa Senhora dizia para Bernadette, filha, agora pegue essa terra e passe no seu rosto. E Bernadette pegava aquele barro, começava a passar no rosto, o povo via aquilo. E pensava que Bernadette estava comendo aquela terra, aquele barro, e achava que Bernadette estava louca. E de repente, surgiu uma surgente, uma fonte de água, onde a água bateu até no teto da gruta. O povo vendo aquilo, começou a ir em direção à fonte. E um cego, se tocando com a água, foi curado imediatamente, um aleijado foi, começou a andar, e as curas começaram a acontecer. É muito bonito que Lourdes nos ensina a obediência. A obediência a Deus, a obediência a Nossa Senhora. Bernadette, quando Nossa Senhora pediu para ela cavar aquele buraco, onde surgiu aquela fonte milagrosa de água, ela não questionou, ela não duvidou, ela obedeceu. E aquela fonte, até hoje, surge uma água nova, uma fonte nova de água, todos os dias, que mostra que a graça de Deus é assim na nossa vida. É sempre uma graça nova, uma fonte nova de vida. E quando nós obedecemos aquilo que Deus nos pede, a sua vontade, o seu amor, Ele sempre se manifesta, sempre em coisas novas, na nossa vida. E o Santuário de Lourdes é um santuário dos mais lindos do mundo, onde nós temos uma presença tão viva de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora de Lourdes, neste dia, possa interceder por cada um de nós. Ela que é esta mãe, que possa acolher cada um, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que estão sofrendo com dores físicas, dores no corpo. Que Nossa Senhora possa tomá-los no seu colo, tomar cada um de nós, os seus braços de amor, cuidar de cada um de nós, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E apresentar-nos a Jesus, porque uma mãe sabe a dor dos seus filhos, uma mãe conduz. Então, que Nossa Senhora possa cuidar de ti, minha irmã e minha irmã, principalmente de você, que está no leito de uma cama, sofrendo em um hospital, que está sofrendo na alma e no corpo. Onde o remédio não tira mais a tua dor, onde a medicina não chega. Mas aí chega a graça, a bênção de Deus e chega o amor de uma mãe que acompanha o teu sofrimento e tua dor. Que Nossa Senhora, neste momento, cuide de você e te tome no seu colo materno, dando a sua bênção especial e materna, a sua bênção de mãe. E que por intercessão de Nossa Senhora, você receba, neste momento, toda a graça e toda a bênção de Deus, vinda pelas mãos de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Tchau, tchau. Amém.